Oi, meu nome é Elisa Bloch, eu sou personal stylist, se você ainda não me conhece, ainda me segue nas redes sociais, tá perdendo um monte de conteúdo bacana por lá também. Tá aqui, segue lá, tem dica todos os dias de moda, estilo, meu dia a dia de personal stylist. Hoje nós temos aqui a participação do nosso estagiário. Muitas dicas de moda, se eu ficar com dúvida, eu tenho até pra quem perguntar já. Olhem, tá aqui enfeitando. Eu sei que tem muitas meninas que são fãs do suplo aqui. Quero ver vocês prestarem atenção hoje nas dicas. E não nele, tá? Enfim, de como disfarçar pernas finas. A gente sempre fala sobre seio grande, coxa grossa, braço com volume. Mas esquece que as meninas mignon também gostam de aumentar a silhueta. Então, como deixar visualmente com mais volume a região das pernas. Vamos ver que tem dicas valhasíssimas. Além dos looks de inspiração, eu vou colocar várias peças da Amaro aqui pra vocês. Porque eu sei que vocês gostam muito de ver uma peça legal na manequim e já clicar aqui embaixo nos links. Então, vou colocar várias peças da Amaro. Vou sinalizar quando é da Amaro, pra vocês não se perderem. E vou colocar o link das peças aqui embaixo na descrição. Assim fica mais fácil. Meninas de pernas finas vão poder já sair com o look novo da Amaro aqui do vídeo. Dica número 1, agora sim. Dica número 1. Investir em cores claras e estampas na região de baixo do corpo. Vocês sabem, essa acho que é a dica mais simples, mais básica, mais essencial, assim, pra quem tem as pernas finas. Cor clara sempre tem a tendência de aumentar visualmente a região. E as estampas, preferencialmente estampas grandes, em formato arredondado e com fundo espaçado. Então, aquela peça estampada, que a gente consegue ver o fundo. Ela não é toda, toda estampada, assim. Então, são as melhores opções. Evitar as calças e leggings, calça skinny e legging. Que são aquelas calças bem justinhas, bem grudadinhas no corpo. Porque realmente evidencia a região que já é fina. E investir em calças mais retas, calça estilo jogger, que tá super em alta e que é um modelo de calça que as mulheres amaram e que segue como uma tendência. Calça mom jeans, calça boyfriend. Essas calças realmente que tem um pouco mais de movimento na perna. Não precisa ser necessariamente uma pantalona, mas que elas tenham realmente mais movimento, que elas não fiquem muito grudadas. No mínimo, uma calça reta é a melhor opção. Investir em detalhes nas calças. Então, calças com rasgos, sabe? Aqueles de destroyer. Não precisa ser aquela calça toda rasgada, toda arrebentada. Não, não precisa. Mas aqueles rasguinhos assim, sabe quando tem, só parece que um gato arranhou assim, já é um detalhe. Porque vai fazer aquele arranhador assim, no sentido horizontal, que dá a sensação de uma perna um pouco mais com volume. Investir também nesses detalhes de destonado, assim, nas lavagens mais elaboradas das calças. É uma grande tendência do inverno 2021, a calça marmorizada. Esse efeito também ajuda a dar um pouco de volume na região. E as calças estilo cargo também são uma boa opção para quem tem pouco volume nas pernas. As calças cargo são aquelas calças que tem bolsos, né? Tanto na região das coxas, ali na lateral, quanto abaixo do joelho. É uma calça mais utilitária. Então, é uma calça bem despojada. A gente tem, encontra essas calças aí, tanto no modelo mais despojado em jeans, quanto, às vezes, até um modelinho mais sofisticado para sair à noite, assim, tipo de seda. Bem bacana. Então, são peças que dão efeito visual de que as pernas são realmente maiores. Investir em tecidos mais encorpados. Por isso que eu sempre falo muito em jeans. Porque o tecido encorpado, ele realmente cria essa sensação, né? De que a perna é um pouquinho maior. Porque, por exemplo, uma calça com um tecido muito fino, ela marca um pouco mais a perna. Então, ela realmente dá a sensação de que a perna é mais fininha ainda. Parece que tem uma vassourinha, né? Dentro de um tecido, ou de uma peça muito mais soltinha, com um tecido mais fininho. Então, jeans, sarja, liocel. O próprio couro, né? São bons investimentos. Essas peças também com texturas, tipo couro mesmo, como eu falei, são uma boa opção. Porque, realmente, o couro, ele tem um efeito, assim, visual quase que brilhoso. Que ajuda a aumentar também um pouquinho a região. Mas não esqueçam que, quando a gente vai investir... Eu gosto sempre de falar, quando eu falo em couro, não é aquela legging de couro. Porque legging é justa. Não esqueçam. Então, uma calça com uma modelagem um pouco mais de alfaiataria é a melhor opção. Então, a gente já investe em duas dicas excelentes para aumentar a região das pernas. Investir em saias e shorts mais ajustados na altura das coxas. Por quê? Ó, tentem visualizar comigo. Se eu tenho duas pernas fininhas, tá? Vestindo um shortinho muito amplo, muito solto na perna, parece que aquelas duas perninhas fininhas não tiveram carne o suficiente para preencher o short. O short fica dançando ali naquelas perninhas. Então, a melhor opção é investir em peças mais ajustadas na altura das coxas. E sempre escolher um comprimento na altura da parte bem da coxa, bem no meio da coxa. Então, vai dar a sensação de que aquela região ali é um pouco maior. Gente, eu tô preocupada. O suprano tá tirando muita atenção de vocês aqui. Eu até vim olhar o que ele tava fazendo. Ele tá se exibindo ainda, tomando banho. Espero que ele não esteja lavando as partes íntimas. Teve um vídeo uma vez que ele tava atrás de mim lavando as partes íntimas. Eu quase morri de vergonha. Mas, enfim, acontece, filhos, né? O comprimento no meio da coxa, como eu falei antes do short, né? Ou das saias. Ou midi. Sempre escolhendo, né? Sempre utilizando peças. Por exemplo, no meio da coxa e no meio da canela ali, no meio do tornozelo. Tornozelo não. Da canela mesmo, da panturrilha. Porque pega a parte mais larga da panturrilha, né? Cria aquela linha horizontal na parte mais larga da panturrilha. E também da coxa. Então, vai também dar a sensação de que aquela região é maior. E evitar, por exemplo, assim, ó. Uma mini saia muito ampla. Por exemplo, uma mini saia vazia. Porque não vai dar o mesmo efeito que eu falei antes do short. Muito curto. Muito soltinho. Muito largo nas pernas. Vai dar aquelas duas perninhas finas. Com aquela mini saia muito ampla. Parece que a saia não teve... As pernas não tiveram... Não tiveram, né? Volume suficiente pra preencher aquela saia. Então, escolha, de repente, uma saia midi. Ou as saias e shorts mais ajustadas. Use botas longas. O ideal é que elas sejam um pouco mais próximas do joelho. Ou aquelas longas longas mesmo. Mas claro que isso tudo depende de como a gente vai encontrar. Mais ajustadas. Podem ser coturnos. Ou aquelas botas realmente com fecho na lateral. Mas sempre um pouco mais ajustadas. Elas não precisam ser grudadas. Estilo meia. Porque tem um tipo de bota. Que é aquele tecido de neoprene. Que fica grudado na perna. Não é o ideal. Porque vai fazer o mesmo efeito da legging e da skinny. Então é uma bota ajustada. Mas ela não é grudada na perna. Entenderam? Tem assim um meio termo ali. Pra deixar realmente a região com um pouco mais de volume. Evite sapatos grandes e pesados. Nós temos agora nessa temporada do inverno de 2021. Os sapatos tratorados. O solado track. Como uma grande aposta. O solado track ele é bem pesado. Ele cria realmente um visual mais... Assim, mais uma pegada bem descontraída. Mas ele vai dar a sensação também. Vai dar um desequilíbrio de volume na silhueta. Então vai ser aquelas duas perninhas finas. Com um negócio grandão embaixo. Assim, grosso. Muito grotesco. Um bom exemplo que eu gosto de usar também. São as sandálias meia pata. Sabe? Aquela sandália que tem um salto dessa altura. Com um salto quadrado dessa bitola. Com uma super meia pata na frente. Aí vai ver. São dois gambitinhos assim. Fica muito desproporcional. Então, a gente pode colocar uma bota um pouco mais... Não precisa ser tão delicada. Não precisa andar sempre de escarpante. Com esse salto fino e bico fino. Mas cuidar para essas botas um pouco mais pesadas. Realmente optar pelo meio termo ali. Para ficar um visual realmente mais equilibrado. Com as canelas. Com a proporção da silhueta. Chame atenção para as outras partes do corpo. Sempre quando a gente tem um ponto de atenção. Isso eu acho que é um dos princípios mais básicos da consultoria de estilo. Quando a gente tem um ponto que a gente não gosta muito. Que isso aqui a gente faz. A gente chama atenção para outro ponto do nosso corpo. E aí o espectador nem toma conhecimento daquela região do corpo ali. Então, bota uma blusa um pouco mais chamativa. Sabe? Ah, Lisa. Eu estou afim de usar uma calça jeans justa. Beleza, usa. Não vai deixar de usar porque não aumenta o volume das suas pernas. Mas chama atenção para outras partes do corpo. Bota uma blusa mais colorida, mais estampada, mais cheia de bordados. De repente um casaco bem poderoso com botões diferentes. Enfim. Que vai chamar atenção para as partes de cima do corpo. Capricha no cabelo, capricha na maquiagem, capricha nos acessórios. Que vai disfarçar. O espectador nem vai lembrar que existe ali duas pernas finas que a gente está tentando disfarçar. Ah, e a última dica. Que na verdade ficou meio perdidinha. Que eu achei que essa era a última, mas não. É usar sandálias e detalhes, tiras, enfim, que sobem no tornozelo. Então aquelas sandálias, estilo gladiador, né? Que hoje em dia a gente não chama mais estilo gladiador. Mas que tem assim aquele, aquelas tiras que vai subindo no tornozelo. Sandálias que tem uma tira grossa na linha ali do tornozelo. Porque realmente cria essa linha horizontal e aumenta um pouquinho a região. A gente só precisa cuidar. Se é uma pessoa de baixa estatura, esse tipo de detalhe no tornozelo corta a silhueta. Então realmente avaliar aí se realmente é um truque que vai ajudar ou se vai cortar mais a silhueta. Bom, meninas, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas sobre como deixar as pernas, como disfarçar as pernas finas. Espero que tenham gostado. Me conta aqui o que vocês acharam desse vídeo. Se gostaram das dicas. Eu não precisei do auxílio do estagiário. Consegui passar todas as dicas completas. E aí, supla. Faltou alguma dica? Conta aí pra mim. Me conta aí. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Compartilhar. É bem importante pro YouTube entender que esse aqui é um vídeo interessante espalhar mais na rede. Compartilhem com as amigas. Se inscrevam no canal pra não perder nenhum conteúdo bacana que rola por aqui. E eu espero vocês nos nossos próximos encontros. Beijo bem grande, bem especial.